Música Yeah, yeah, uh, yeah, yeah Vai caberinho Como eu sou arrogante daqui aliado Pior é você que se acha por ter ganhado a batalha das mina roubado E aí, quer jogar baixo? Agora é de novo Mano, eu boto você e sua panela no bolso Olha só, você é um otário, mas deixe de perguntar Eu te paguei alguma coisa, te amo E olha só, é você sensei Não fui eu que falei, já sei que nada cedo Essa é a diferença, mano, a gente domina Você não pagou nada pra ele Por isso que você tá devendo rima Dá pra entender, moleque? Agora deixa a conta, liado Você devia ir atrás do outro convidado Não é isso, não, você não entende Ele chama porque sabe que é pra abrir a mente Tô abrindo sua mente, você não entende, você não é aliado Eu abro sua mente e me pergunto devaixado É diferente, você abre mente Já eu sou tipo uma rádio, cego 21, abre esse mar de gente Yeah, dá pra entender esse punk Hoje o mar vermelho vai ficar vermelho pelo seu sangue Ué, um mar de gente não abre mente Eu não sei o que você tá falando Você não é um oponente Falou a mesma coisa que eu falei Com você, vive de prajo e você saber não errar Na verdade eu não sou um oponente Pode ir pra ir, é diferente Eu sou de presente, te mata em qualquer lugar Tá pra entender? Agora você sonha O mar fica vermelho e a sua cara fica vermelha de vergonha O que acha que o mais criativo no primeiro round foi a Bebeziã? Faz barulho? O que acha que o mais criativo no primeiro round foi o HS? Faz barulho? Só pra confirmar Muito barulho, muito barulho para cima do HS Muito barulho, muito barulho para cima da Bebeziã 1 a 0 Bebeziã, termina o comércio, corre atrás menino Vai, 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 vem, juliano E aí, 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 aí Energia, energia, energia Coloca a mão pra cima quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Coloca a mão pra cima quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Yeah, oh, ei, tudo bem, oh, oh Falaram pra mim correr atrás, eu disparo Diferente do vaco Se alçar na rua, eu não paro Dá pra entender, moleque, agora é um bloco É diferente, você sabe, agora eu sempre te capoto Isso não, você não é ativista Não fala do vaco, porque não paga o palco pra machista E olha só, aqui você não vai aguentou Falou de palco e você não vai parar É diferente, mano, aqui nesse profeteiro Pra você ter na panela, pelo jeito eu pagou o palco pra você E aí, não precisa, moleque, agora na sinceridade Por isso agora você não tem essa viagem Não é isso não, você é vaco, senão você não aguenta Eu acho que você tá escutando demais chorão E olha só, é malancolia Toda vez que você vai me matar, você perde o Júnior Por isso, mano, que nesse bagulho eu não durmo Eu não sou Charlie Brown Jr., pode chamar de mano pra o Júnior E aí, esse é o ataque, porra Você não é de Nadia, eu descendente de Tito Fag, porra Não é isso não, você não entende Eu não preciso fumar maconha, mas se eu escutasse isso Seria uma vergonha Nem fudendo que você é Júnior Vai daqui, na verdade, você não faz isso Você nem pegou essa visão, a rima é prática Não precisa fumar maconha Você não representa a semente da Jamaica Só pra entender, moleque, agora no detalhe Já eu sou Bob, enquanto se atropelo de Harley Não era só, você não entende, eu sou ariana Mas a minha descendência é ucraniana Mas mesmo assim, eu vou até o Malaya Mas eu posso representar até a Jamaica Eita Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que vai dar essa parada Segundo round Começou aqui, vamos aqui agora Quem acha que o HS foi mais criativo no segundo round Faz barulho, não Quem acha que a Ferezinha foi mais criativa no segundo round Faz barulho, não É, mano Parece que o Ferezinha, próxima fase, salva de palma pro HS aí Vai, menina Manda bem, dona aventureira